Música Ó Deus, por quem vós me refugiu, em vós me refugiu Ó Senhor, sãs me eras, sem minha graça Meu destino está sempre em vossas mãos Tenho sempre, ó Senhor, a Ti meus olhos Pois se eu venho ao meu lado, não passei Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu Em vós me refugiu Eis porque meu coração está em festa no ar Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no reforço está dormido Pois não há vez de deixar entregue a morte Em vosso amigo conhecer a compreensão Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugiu Em vós me refugiu Vós me ensinais, vosso caminho para a vida Junto a paz, junto a paz, felicidade, sempre de Deus Feliz, ó Deus, por quem vós me refugiu Em vós me refugir Guardai-me, ó Deus Por quem vós me refugir Em vós me refugir Em vós me refugir